Como a água em jejum melhora a sua digestão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino, com 6 milhões de inscritos, e eu lhe ajudo a melhorar a sua digestão, o seu funcionamento intestinal, problema com gases, barriga distendida, dores abdominais. Me siga e curta esse vídeo. Eu sou um dos idealizadores dos 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Quando você faz isso, nas primeiras horas da manhã, você acaba lavando, limpando, todo o suco gástrico produzido no seu estômago durante a noite e a madrugada enquanto você dorme. E com isso você faz com que esse ácido desça para a parte do intestino delgado. E com isso pessoas que sofrem com azia, queimação, refluxo, gastritis, irão melhorar muito. E muitos já relataram que conseguem abandonar medicamentos apenas com esta prática. Depois de me seguir, compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares que têm problemas digestivos e que essa dica vai fazer a diferença na vida deles.